esse tá aí né pai eita galerinha então tamo aqui começando um novo vídeo aqui ó já tamo esticando aqui não faz muita força não o cara falou que esse esse ponto de solda aqui ó bem esse aqui ó e vai torar tem que ter não isso aí só eu falo só admiro muito seu trabalho a espichadeira ficou muito bem feita mas essa solda aí ela tinha que ser feita com 6010 ou com 7018 ou então fazer o bisel pra fazer o enchimento aí não esforça muito não vai arrebentar ela bem aí nossa de Deus quando eu fui do arame liso aqui um trator puxa até 700 quilos nele você sabe o arame liso pode não acho que é 800 não não 700 quilos o arame liso né é o belgo mineiro é você pode pôr isso aqui ó no trator eu quero ter um trator aqui senão eu ia fazer perder ah meu Deus do céu não pôr galera é o seguinte espichadeira manual manual e eu tenho força pra arrebentar essa solda aí gente pai aquela solda arrebentar esse arame aguenta? não não aguenta o arame não aguenta gente eu não fiz bisel não soltei ó 7018 eu acho que eu soltei na minha vida eu acho que foi num reboque num 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 trator pai que eu usei 7018 na minha vida eu 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 nunca soldei na minha salheria lá não só serviço de fazenda eu já usei 7018 nunca fiz uma solda com 7018 esse trem é pra chassi de caminhão é pra máquina de esteira galera trem manual disso aqui uma solda feita com 63 aqui bem feita na alta amperagem igual nós fizemos ali ferro doce que derreteu o trem vai escondir fundir tudo não tem jeito, esse arame não aguenta ainda mais esse arame mas é assim mesmo né se tivesse um belga mineiro que novinho eu ia pôr e eu ia fazer um teste dele ou no trator espichar, sem rebentar ou rebentar ou quebrar a solda ou quebrar a solda a gente tá aqui pra ouvir mesmo vamos pregar aqui galera vamos esticar aqui porque tá faltando uma lasca que nós já aproveitamos com um poste novo e já vamos tensionando o arame né pai e aí lá pra frente aqui ó as lascas tá boa mas lá na frente tem uma caída nós vamos pegar e fincar um lá também espichar de novo e nós vamos fazendo assim e vamos subindo a serra que isso mesmo? que ignorância é essa aí? fazendo teste agora galera vocês querem descobrir porque eu sou pirracenta aí ó aprendi com o pai pegou um arame novo que desenhei com o véio e não serve vai arrebentar porque isso aqui tem vinte anos aqui tomando fogo né já cozinhou várias vezes né tá parado né sabe lá quantos anos? 40 anos no mínimo no mínimo então olha lá amarrou no pé da árvore lá ó o véio com a espichadeira eita eu vou pôr mais embaixo pra não ir pra não ceder não pôr pôr mais docinho aí nós vê se der pra não dá não hã? não dá não? ó ô mãe galera olha aqui ó tá lá tá aqui ó vamos aproveitar que meu pai comeu uma geleia então vamos ver se o se o nó vai abrir põe o nó bem lá nas costas lá pai aqui peraí deixa eu rodar aqui peraí roda aqui põe o nó aqui ó o nó tem que ficar aqui pra ele abrir ó põe o menos menos o põe aí 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 ó lá vai abrir a espichadeira cadê a espichadeira pai? arrebentou foi o nó quebrou a quebrou ela quebrou não quebrou? não aí ó igual um tiro ai teve um inscrito que falou assim Hugo tem que ser o belgo menino Hugo esse essa espichadeira sua você pode fazer o seguinte pode marrar ela lá no palanco assim ó numa vigota pai e espendurar um quarto de 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 vaca e eu já sou mais ousado que pode espendurar uma vaca inteira você viu o que que virou aí galera? arame novo novo se fosse o velho vai lá é velho não sei o que olha aqui ó sou Ismael acabou de provar pra vocês né ela tá do mesmo jeitinho ó olha aí a solda aqui deixa eu focar aqui pra vocês verem eu vou ter que emendar meu arame cadê? deixa eu ir pra sombra aqui que aí eu foco direitinho olha aí ó não fez nada 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 quase que eu machuco lá você viu? quase que você voa lá mas provou pro pro camarada aqui o trem eu pus força achando que ia quebrar lá né é tá confiado meu arame olha aí galera não adianta não e aí que como é que faz aqui pai ó aí aí tá vendo? fica parecendo que foi espichado rapaz não adianta galera não tem não tem arame farpado que vai arrebentar isso aqui não não pode amarrar no trator e puxar que não o arame vai arrebentar antes né pai se tivesse é o arame arrebenta antes se tivesse um trator nós ia amarrar num pau e passar isso aí lá no guichinho do trator no guichinho é juntar o gado pra ver se se o trem às vezes o cara tem até razão é aí a gente gosta assim de mostrar porque aí né fica assim tá trabalhando aqui com o equipamento mais forte que eu foi eu se o arame não arrebenta você não ia dar como de arrastar mais não ia adiantar nada né ele ia firmar ele ia firmar aí pronto se o arame aguentasse ele não ia a bicha não abriu o senhor não ia ter mais força além disso aí então não adianta né então tá aí galera provado o teste aí do arame farpado né pra quem queria ver que a solda iria arrebentar porque eu não fiz o bisel e não soltei com 7018 não pus o 6010 você pode só força tudo pode moço não é tá doido e aí vocês viram como é que nós esticamos o arame aí agora né maquininha ficou zero vamos continuar aqui daqui pra lá já tá zero aqui nós substituímos outra ali vai ter que pôr mais um aí na frente né mais um ali então aqui já tá só o tesourinho galera aprumadinha e esticadinha então vamos lá aí galera daí pra lá só o tesourinho né prontinho prontinho aqui nós temos que substituir um aqui também e o bicho ficou top aí mostra esse pau aí mostra esse alcalde ah é rapaz nós tá voando aqui ó olha aqui pra vocês verem se nós fosse olha que vela se nós fosse outro tipo de gente é nós ia cortar só desse aí só desse aqui duas machadadas duas machadadas cai ele e aí dá um dois três quatro pode é nós fica escolhendo as melhor um pouco né pai que as top mesmo não pode né fosse cortar aí também não tem né aqui não tem olha aí galera então até aqui daqui pra lá já ficou filé agora é me esticado só o tesourinho então agora vamos organizar aqui pra cima aqui ó aí galera dali aonde tá a garrafa ali pra lá tá pronto agora aqui ó nós vamos arrumar isso aqui agora só que aí meu pai falou assim não vamos lá na espichadeira do índio vamos lanchar lá aí ó vamos lanchar lá na espichadeira do índio então aqui a pilha acabou né pai acabou tudo mas nós chegamos aqui na quiçaça aqui aqui o lugar tá petecado meu pai falou assim meu filho de Deus aqui o arano tá bambu não tem jeito de furar ainda bem que tem umas árvores aqui galera tá vendo que ela o jacaré aqui mesmo é um que aguenta olha viu no mesmo tipinho olha lá pra vocês olha ali galera quer ver deixa eu dar um zoom aqui que vocês vão ver o que meu pai tá falando olha lá pra vocês é difícil eita menino ali vai dar trabalho porque ali você não pode esticar que senão ele não desce né e nós não tem nenhuma árvore não tem nenhuma árvore e dá um pau ali ele levanta assunto aí pra vocês verem só pedra 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 deixa eu tirar essa bicha aqui nós tomar o nosso nosso leitinho vitaminado pra encarar essas pedras aqui o sistema é bruto a Raul e o Melo trouxeram um pãozinho um bolinho capsulado se não ele chega aqui só o farelo né Melo e naquele esquema isso aqui tem milho no meio tem milho eu comi ontem de noite eu vi um gostinho de milho é então é você já fez análise pra ver se tá aprovado pra vir é amanhã eu vou fazer um leite com cravo um leite enjoado desse treino leite com toddy com cravinho também é bom é top demais então é isso aí galera vamos tomar um leitinho comer um pão um bolinho porque aí o sistema é bruto isso aqui ficou forte no toddy aí Melo então vamos lá galera vamos manchar aqui pra aguentar a pauleira aqui tem que ser resistente né pai com bucho cheio senão não adianta não não aguenta não olha lá olha a lua aí pra vocês verem que top quente 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 é aqui mesmo que nós vamos pra um bote é coisa bonita né aí galera daqui pra lá tá pronto mas aqui nós pegamos um lugar aqui que um um espacinho que eu achei foi assim é aqui mas aí meu pai falou assim meu filho você tirou a primeira de bote tem cinquenta eu falei não vou quebrar aí pro final eu quebrei esse pedacinho aqui ó arranquei ele foi assim agora vai descer enquanto bato lá ó assunto ó é isso aí galera só sai a poeira ó né na fumaça aí ó ó ó ó põe ele e nós amarramos as hastes neles assim ó estáia ele igual o torre né igual o torre quer ver galera não vai mais não aqui as forcinhas acabou aqui só arranca da lateral quebrando assim ó e lá pra baixo lá ó vai poeira faz poeira mas não vai mas aqui já deu uns quarenta centímetros já deu pai dentro dessa pedra aqui ó nós rodei ele de pedra né nem sair só vou fazer um monturo de pedra aqui que vai parar firme peraí vou arranjar esse trem aqui aí galera ó cimentado então ele entrou uns quarenta e nós concretou aqui pra cima aqui uns vinte e cinco trinta aí o cupim daqui dois anos vem cá e cimenta o resto né pai é isso aí ó galera pronto ficou o pau fincado aí vou falar igual você falou pra mim meu filho ó pai não adianta não pra baixo tem mais cinquenta você pegou você pegou a quina de duas aí aí galera a experiência aqui é o lugar do ouro olha rapaz contar pra mulher que tem ouro ela mandar embora na hora ó uai o trem tá indo né mãe tem uma lá chegou numa aí vou tirar essa terrinha pra nós ver ó igual batata tá vendo ó por aqui é pra cá ó é só só nesse lugarzinho lugar de fincar o pau mesmo ó se tivesse uma água aqui pra por aí pra quê pra quê salvar de facão é buracinho só aí tá vendo ó só pra cima da cabelinha aqui ó tá seco tá seco lá embaixo era bom olha rapaz é tem uma deslizão ó tá vendo ó o pai saiu olha olha acho que tem que estar igual aquelas fula vamos ver aqui só parar não vai estragar a ferramenta acabou vamos ver aqui mais tá bom não tá bom não aí deu 16 centímetros tá bom as pedras pesam 80 quilos pai quebrou pai ó dá pra descer o pilão mas a cavadeira não entra não adianta a cavadeira não entra aí ó foi igual de lá vai arrancando as caquinhas assim rapaz nem o dono quando passou aqui não ficou um pau aí você viu que não tem nem um pau fincado é 12 centímetros 15 e aqui ó agora achei terra rapaz será que é terra terra lá você achou o lugar mesmo hein pai tem que ir devagar porque atrás de morro tem morro isso que eu falei pra você tivesse uma água com abundância de facão fazia o barro de facão faz o buraquinho né é e a bicha não sai ó trem cai tem que mandar a terra tá tão seca que a a pá não segura não segura tem que tirar na mão não tá bom é tá bom ele não faz outro monturo aqui né é aqui galera pedra aqui pedra aqui pedra aqui pedra aqui pedra aqui e é isso aí é desse jeito que nós faz né ali aqui ficou bem fincado agora nós põe esse daqui mas esticando daqui nessa árvore aí pai aí vai ficar só o ouro né e o silo de energia lá nós deixa pra amanhã né mesmo no tipi nós deixa pra amanhã não aí vai ter que ser né agora já é tá muito tarde ainda dá pô dá é é 3,49 agora dá que nós estica aí estica lá vamos ver se dá então vamos ver aí galera chinino top demais fincamos aqui ó esse daqui aquele ali esticando nessa árvore aqui ó e agora é o seguinte meu pai falou assim meu filho apernado daqui pra ir embora o sistema é bruto se nós quiser que o sol não cabe de entrar ali é descer agora porque aqui é longe galera aqui é longe mais longe mesmo então aqui pois é aí aqui amanhã nós pegamos aqui nessa nos fios nos fios de energia aqui pôr aí dentro então nós vamos já resumir por aqui porque o sistema é bruto mas aqui também pai eu acho que ali no topão lá mesmo é o marco não é que não que o marco não existe é é é o meio planinho onde é o o macarruba da anta né e aí já nivela lá então é isso aí galera nós vamos deixar as ferramentas aqui e vamos pegar descendo agora vamos trazer que eles têm tudo pra cá né pai que daqui pra lá já tá pronto né deixar tudo aqui buscar ali galera aí galera então nós vamos começar daqui ó daqui pra frente amanhã nós nós pega aqui nós já vamos deixar as coisas organizadas aqui ficou novamente as duas garrafas cheias 10 litros e agora nós vamos levando os 2 litros de 3.300 e o e o de 2 litros isso daqui nós vamos largar aqui e aí amanhã nós traz só a mochila né pai já não precisa trazer a garrafa mais mas ficou top o serviço ficou top e essa aqui eu achei uma cunha aqui galera que ela pegou essa aqui é natural essa aqui é natural e eu vesti ela aqui ó pensa num trem que ficou firme ó bateu aqui ficou granfinho e esse aqui cimentadão vocês sabem né esse aqui olha que potência aqui não beira não porque a árvore pra dar faixa aqui não vai ter né pai pedra de um lado pedra do outro e esse aqui ficou esse pau aqui durou 8 anos 10 anos é esse é o nosso jacaré então é isso aí galera e tem aqui tá na árvore vamos pegar descendo aqui não esse facão vou levar eu vou levar que é esse aqui galera o facãozão hoje eu vou descer com ele porque nós vamos voltar de novo pela nossa trilha nova e ela tá suja demais empatando nós andar e aí nós vamos pegar e vamos e aí nós vamos pegar e vamos fazer a limpeza pra ficar mais fácil da gente vir então é isso aí bora descer aqui e aí eu vou cheio de de areste não é deixa aqui né não é deixa aqui né eu deixo aqui ó vou deixar na cozinha também né não mas amanhã não vai passar aqui eu deixo aqui os carvoelos morre tudo né pai não deu conta de rasgar aqui não eles são eles são fáceis de nascer mas é fácil fácil de morrer também eu acho que é o calor viu é não é é porque se ele tiver limpeão ele vai profundo é como ele não tem limpeão ele alastra é fica só é só dar vento eles caem né é só cria sapato dá certeza que ele não tem resistência é só é só E aí 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 E aí, viu? Oh, você viu? Pô, pô, sarim olha lá olha o rabindeiro você tem que ter um motor aqueles poçarim que tem um motorzinho, você já viu? o rabindeiro o rabindeiro o rabindeiro e olha quem é Super bom! você vê como é que é as coisas né o que a gente começou a sair errado aqui passando essas pedras lá né e o trem vem aqui ó é por isso que perde no mato assim né pai você já começa a preocupar e desorientar e aí todo lugar que você olha gente eu passei aqui é e aonde você enrola é enrola não passou mas parece que parece que passou e aí vira aquela bagunça jeito do cara parar para começar aqui já ia perdendo de novo onde eu já ia entrando aqui ó e aí é é sem cortar você não e aí tá lá mas tá suja Pois é mas aonde é que nós passou não pela estrada eu acho que saiu foi aqui não foi passou foi aqui mesmo ou não não foi agora vai ser mas agora cortando aqui a gente vê não é rapicadinho é mas é para baixo ali mesmo não é rapicadinho ai ai é um babassu aqui rapaz quanto tempo que eu não vejo babassu pai olha a moço a parte da terra dentro de lá é demais né aqui lá já é o passo ali é o não é o passo é o o limpo da cerca ali é o limpo da cerca a estrada está por aqui sim é é saiu demais dela né mas aqui tem um roçado aqui ó mas já perdeu de novo moço você viu como é que é meu Deus do céu mas a estrada está mais limpa né pai mas a estrada está mais limpa para cá né as esquerda mas aí nós pega ela lá embaixo de novo nós sai nela só que por aqui que nós sai ali né só que nós anda só que você viu aquele maliçal nós pega ela ali é mais limpo vamos ver onde nós perdeu aqui então aquela hora que eu ia virando aqui eu estava era certo pai nós veio daqui não foi é o sol está para lá ó nós veio daqui então eu estava era certo eu virei para cá e era aqui mesmo aqui ó olha o buraco aqui é por isso que não acha como é que acha um lugar desse aqui não tem nada aí aí você olha aqui ó tem que estar tampado ó é que o Marcelo na pedra né foi aí foi cedo aí exatamente viu agora ficou isso é ué olha aqui não acha mesmo não ó negamina aqui ó moça é conhecido né é ô ô ô ô ô olha para você ver que é catingão acho que é frio primeiro de Guiné só o maçadorzinho da anta aqui pai ó olha aqui gracinha já também de novo de novo na trilha dela eu acho que esse bicho não está nem andando mais né onde ele vai rapaz espontar puxou meu crieiro tudo hahaha vou para ali e tá lá vou para cá meu deus e agora é só o chumbo hahaha quer ver achar um buraco desse aqui pai na hora nós vim já foi foi só demais né ontem né ontem ontem não sexta sexta sábado sábado né nós desceu sexta ainda nós passou por por lá ainda né pai olha como é que está aqui a batida dela amor só olha aí é só um buraquinho você sabe o que acontece ah é ela tem várias descidas várias subidas né é ela desce beba água ela não quer voltar para o mesmo lugar é e a veia fala assim não vou na catarumã lá não é vou ali pegar um coco e tal aí sai fazendo isso aí ó é e eu agradeço nem se pode então ela arrebenta é é e aqui ó e na altura dela aqui você pode ver que é limpo ó é né nada fica na frente desse trem o couro é duro força tem sobrando e aí 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 pra você ver e aí passou mais perto agora uai ela tá em cima da cerca aí e aí e aí passou é a nossa cerca mesmo e aí e aí e aí e aí e aí foi mais pra lá não foi nós subiu né é e nós saiu aqui na terra mas foi assim que o baixo aí né eu acho que nós pegou ali sim ó isso e nós saiu na pedra lá ó aqui na pedra eu lembro que saiu e aí 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 na grota só que aqui ela agora é lenta para cá ó e vai tirando a taia aí foi ele sim né e agora que vai ter que voltar lá voltar onde não mano vem por aqui é que passar mais uns dois três dias só né pai não compensa abrir por lá não dá uma voltinha mas ela é é tranquila né é bom aí daqui para lá agora é limpeirão e aí 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 a gente entrou aqui para olha só lá na pedra então Então nós está quase saindo aqui também de novo. A única coisa que eu lembro é disso aí. A estrada ela deve ter uma feita, né? É. A estrada ela deve ter uma feita. Que dia nós saímos aqui, né? Foi aqui, ó. Foi. Aqui é o trailer dela aí, ó. Nós pegamos o trailer dela lá, você lembra? Nós saímos aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Bom demais pra descer, hein, pai? O atai, né? A hora dessa, nós tá descendo lá na beia. Aí pega lá na... Sai no val da grota. Tchau, tchau. 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 abri aqui para não perder essa bocada aqui ó a rapa olha aqui o trem bonito hein bonito demais você não ouvir de de páscoa a gente me passou O que é isso? E aí 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 e vai deixar o trem cheio pai amanhã vai pega agora já deixa cheio né e aí e a onda passou que mesmo não a E aí E aí e não sei se foi por cima se foi por aqui e não vai sair lá onde eu falei ó e aonde tá o pau caído o pau caído a dentro da estrada lá o portinho e não parece que é ali mesmo no lugar que nós saímos e por sábado Eita malícia aqui mesmo certo hein e menino na furquinha hein mesmo lugar vamos lá encher de água né os trem tá tudo aqui dentro tá aqui tá aí tá ok moço que água fria rapaz que jeito de banhar né que jeito se tivesse aqui tinha que fazer uma fogueira tinha que fazer uma fogueira esquentar a água na lata gelada e esse poço aqui só não fica mais fundo por causa dessa cachoeira aqui só não fica mais fundo por conta que as pedras aí ó amorteça a água se não fosse aqui tava um buraco ó se não fosse aqui tava um buraco ó nossa mais fria tem que encontrar aí tem que encontrar aí tem que encontrar aí? tem que encontrar lá hum esses quadros assim não pode deixar aqui não porque depois nós resolve descer por lá aí depois fica aqui ah vou separar isso aqui né é deixa dentro da mochila de todo jeito a mochila vem mesmo tá né hum é é se nós achar água por lá aí tá bom vamos encher esse enchei isso aqui vai 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 dar uma enchei para o contrário não hum para o contrário nada ah você fala que tem que dar mais né más fácil para o templo não ê 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 E beleza, né? Nossa, mais frio, hein? Por isso que ela fica geladinha lá na garrafa. E ela pega sol aqui só meio-dia. Só. E aí, acabou, acabou. O pé não mata a suca. Pensa que quatro horas da manhã é bom, hein? Nossa! Não tem perigo. Não tem perigo. Não tem perigo. Não tem perigo. O que? Água. É, naquele poço de água, hein? Ah, meu Deus do céu. O que? O que é aquele ali? Não, é a folha. É a folha? É. Você também achou que era alguma coisa? Achei que era um sapinho daqueles pretos. Ali pra cima aqui, ó, depois do lanjadinho tem um poço. É. Aí... É. Bem comprido. Se ele não secou também, né? É. 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 Tem mais vento, né? Entra, não? Renta, não? Passava porque. Vamos lá, Nemele. Vamos lá. Opa, esse aqui não resgate não. Não, mas não vai estar no horário ainda. Ó, 5h26, mas eu tô achando que é o resgate. Galera, se vocês não viram, no vídeo anterior, tá aqui o mapa da terra. É isso aqui, ó. Tá parecendo um carrinho, não tá? Falei pro meu pai, se acrescentar ali, ali é um morro, viu? Se acrescentar mais uma rodinha aqui, ó. Deita aqui, ó. Olha o que parece um carrinho. Aí. Aqui é o mapa da terra, ó. A porteira tá bem aqui, ó. Aqui é a porteira. Que segue aqui, vai ali, sobe na serra, restaurante, 5 estrelas. Desce ali no... No esticadorzão lá do marco lá, ou da mamangava. Que a mamangava tá aqui. Desce lá no arame liso. Sobe lá no arame liso. Volta aqui. E vai ali, ó. Hoje, nós fizemos a seca daqui. Chegamos lá naquele canto. E subimos aqui, até aqui, ó. Isso. Falta 100 metros pra nós chegar no... No marco que não existe. O marco da pedra, lá no canto, lá. Certo? Então é isso aí. Esse é o mapa da terra. Nós vamos passar ele pra uma... Pra uma... Como é que fala? Cartolina. Pra cartolina. E aí nós vamos dobrar ele pra nós ir. Todo dia que nós sentar pra almoçar, nós vamos falar. Nós tá aqui. Então é isso aí, galera. Mais um dia. Pela graça de Deus, foi concluído. Servição tá... Ficou top, né? E nós estamos querendo chegar pra cá, né, pai? Nós vamos querendo avançar pra cá, por quê? Porque esse trajeto aqui, que tá dando aí... Mil e setecentos, mil e oitocentos metros. Nós vamos cortar ele aqui, ó. No meio. Certo? Então nós estamos querendo passar que ele morra. Eu creio que mais amanhã nós terminar a seca, né, pai? É, se nós não conseguir terminar a seca... Mas pelo menos perto das foias nós vamos chegar. E aí se nós não chegar tão pertinho das foias... Ou se chegar perto das foias... Nós acaba de... Nós não podemos acabar de chegar até lá... E aí nós já começamos roçando. E aí nós pulamos o morro. Se nós pular aquele morro... Eu garanto pra você que nós vamos descer por aqui. Nós vamos descer por aqui. Não vamos voltar a pular mais não. Tá bem... Não, já tá bem pra cá, ó. E aí nós vamos cortar o atalho por aqui. Tá bom? Então esse é o vídeo de hoje. Um forte abraço. Muito obrigado por estar curtindo, né? Compartilhando nossos vídeos. Só Deus pra recompensar todos vocês. Tá bom? Forte abraço. Fica todo mundo com Deus. E até o próximo vídeo. Se assim o nosso Deus permitir. Tchau. 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 Se ficar lá, passa da hora, né? Chega aqui de noite. É. Galera, aqui deu pra mostrar certinho pra vocês, ó. Nós indo embora, eu olhei pra trás e deu pra... Nós estamos de lá naquele baxi lá, ó. Naquele baxi lá. Então nós estamos começando a subir aquele morro. Então nós vamos subir ele, descer ele. Quando nós estivés ali perto, no rumo daquelas árvores ali, ó. É igual meu pai falou. No rumo daquelas árvores nós já vamos descer por aqui, ó. Certo? A estrada aqui vai aqui e vai lá assim, ó. Então a estrada tá pra ali. Vendo lá? O tanque tá perto lá, ó. Porque... E a divisa é onde tá o sol. A divisa é onde tá o sol ali, né, pai? É naquele lugar. É naquele lugar onde tá o sol, ó. Então nós temos que vir lá, ó. De lá... Até aqui onde tá o sol. E descer até aqui no corga e depois voltar pra trás lá na porteira. Mas é lá. É naquele morro lá que a gente tá, ó. De lá dele, né, que as coisas pararam, né, pai? No pé dele. Então é isso aí. Tá aqui. Tá aqui. Legenda Adriana Zanotto